E nós estamos aqui na 49ª edição da grandiosa exposição agropecuária de Goianésia. Ao nosso lado, o gerente que faz a diferença, tem feito um grande trabalho aqui no Cicobi, juntamente com as outras cooperativas, e dizer da honra de poder recebê-la aqui na Goiás TV. Nós estamos fazendo a intercooperação entre todos os Cicobes. Nós temos a Copercred, a Unicentro e também a Imprecred. Nós estamos aqui para prestar o melhor atendimento possível e apresentar nossos produtos e serviços. Fala um pouquinho a respeito da grandiosa exposição deste ano. Olha, a exposição deste ano é um marco, porque tem tantos artistas, tantas pessoas importantes, tantos cantores famosos, que é um grande evento, é o maior evento da região. Como é que tem sido o mandato do presidente do sindicato? O João Pedro é um fantástico gestor. Ele está fazendo um excelente trabalho. A intercooperação do sindicato com a cooperativa tem sido fantástica. Nós desejamos todo o sucesso, já está acontecendo, e nós estamos muito felizes de participar deste evento.